Você sabe o que você estava falando do YouTube? Eu vim aqui pensando em te fazer essa pergunta. O que você achou de tirar o dislike do YouTube? E de modo geral, essa coisa de tirar o dislike, também tem aquela coisa do Instagram, de tirar a avaliação das fotos? Eu acho que é uma proteção absolutamente desnecessária, tão patético quanto aqueles que fazem movimentos de dislike naquilo que não gostam, assim, sabe? Juntam uma comunidade pra... Eu entendo isso, mas a gente vai ficar blindando as pessoas a vida inteira do... Da negatividade. Não tem como a vida ir fora, meu irmão. Você tem dislike na tua cara o tempo inteiro. Até porque você não resolve o problema assim, né? Esses grupos de ódio, por exemplo, eles ainda estão ali. E se o dislike, que é a coisa mais amena, digamos assim, não é mais possível, então vai ser no comentário, então vai ser no perfil da pessoa, né? Eles vão... Eles vão falar assim, ah, não, tudo bem, não tem dislike. Deixa, não vamos mais atacar. Vamos agora ficar de boa. Quem é o criador de conteúdo que se deprime porque o vídeo dele tem dislike? Eu acho que tem. Porra, cara, mas aí não entra no jogo. Porque é um universo onde você tá muito exposto, cara. É o jogo, né? É o jogo da exposição. Que é cansativo, é desgastante. Óbvio que tem, digo, tem um problema, assim, dessas redes impulsionárias, às vezes alguém que não tá preparado. Em contrapartida, quando você compara ali com aquele meio mais tradicional, a pessoa ia fazer carreira na televisão, então tinha um acompanhamento, digamos assim. Até porque, mas na televisão tá cheio de casos também de gente que foi abusada, que passou por todos os absurdos possíveis, né? A pessoa tá lá em casa, tranquila, né? Com os pais ainda. Então, a gente tem esses dois lados. Mas o dislike no YouTube foi o que mais me afetou porque eu acho que tinha uma utilidade, no caso do YouTube, que é um acervo não só de vídeos de entretenimento, mas também você quer aprender como fazer alguma coisa, você tá procurando um tutorial pra arrumar um problema do teu Windows. O dislike você já sabe que não funciona o negócio. Perfeito, você economiza um tempo absurdo. Você entra ali e fala, não, tudo dislike, não funciona pra proposta que o vídeo se propõe, né? Aliás, o YouTube tem tutorial. Essa ficha caiu recentemente. Tem tutorial de tudo. Outro dia, eu deixei o alarme do meu I-30 tocou. Eu chamei um técnico que me cobrou 900 reais. E ele olhou no YouTube. Não, não. Tá fazendo você. Talvez ele tenha, mas eu não vi. Mas no outro dia aconteceu a mesma merda. Eu falei, cara, o que ele me fez pareceu muito simples. Deixa eu tentar ver. Aí eu botei lá, alarme do I-30, um vídeo de 40 segundos. Você tinha que ter feito isso primeiro, né, cara? A primeira coisa, se joga no Google, a primeira coisa. Que idiota! Eu achei que era só o jovem que não procurava as coisas. 900 reais. Aí depois eu fui lá ver, era tipo, deixa ligado o carro durante um minuto que o alarme desaciona. Eu falei, mas que trouxa, velho. O cara ligou teu carro, ficou apertando uns botões aleatórios, né, pronto. Isso, isso. Apertou aqui, abriu, cortou um fio que não funciona. Porque agora o seu banco não vai mais pra trás, automático. Ele cortou o fio. Estragou metade do sistema elétrico do carro. Mas agora funciona. Não, mas eu comecei no YouTube fazendo tutorial de videogame, como destravar, essa coisa assim. Foi aí que eu comecei. E o YouTube, digo assim, é um lugar pra você compartilhar conhecimento. Era, né, mais. Ainda é, mas eles estão tentando fazer com que não, parece, sabe? Porque blindando acaba até meio o diálogo um pouco, né? Então o cara vai lá, faz um vídeo, tem que poder responder. Aí as pessoas vão lá e avaliam mais bem avaliado um do que o outro. Então o cara que fez a resposta que foi mais mal avaliada, fica provocado. Fala, não, como é? Vamos explicar melhor. Hoje em dia o cara fala... E já era. Não, é, eu falei. Foi, virou televisão. Aí ali embaixo tem o campo de comentários. Amigão, 3 mil comentários. Quem que vai fazer a curadoria pra pegar um valor... Tirando que a pessoa que odeia tem que comentar muito mais do que a pessoa que gosta, né? Mas no teu conteúdo você tem acesso aos dislikes. Ah, você pode olhar. Você sabe. O que também não acaba com... Porque o grande argumento é... Acaba com a ansiedade do criador, protege o criador, né? Mas aí o cara vai lá olhar dentro das estatísticas, ele vai ver que as pessoas estão odiando o vídeo dele, vai ficar mal da mesma forma.